Fui um dia à estação E fomos todos parar à tasca do José da estação Lá estava o José a vender o seu vinho Santos de Bacalhau e o seu melhor tosinho E o chefe da polícia encostou a barriga ao balcão Venha uma garrafinha da avenga cooperativa do fundão Foi aí que da roda ao viário vieram os melhores condutores Veio um engenheiro, dois doutores e três professores E sem que ninguém dissesse não Bebeu-se uma garrafinha da avenga cooperativa do fundão Bem eu ainda não sei se era dia de mercado Vi muitos aldravões e outros compradores de gado Todos a seguir na mesma direção Para mais uma garrafinha da avenga cooperativa do fundão Bebeu-se uma garrafinha da avenga cooperativa do fundão Bem por fim Bebeu-se uma garrafinha do fundão Bebeu-se uma garrafinha da avenga cooperativa do fundão Bebeu-se uma garrafinha da avenga cooperativa do fundão